Olá, amigos e amigas do canal Pomado Austin, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Galera, quem assistiu ao último short aí que eu deixei no canal, vai saber que frutinha é essa aqui que eu vou mostrar agora. Olha que maravilha, gente. Produziu bastante. O chão aqui já está forrado dela, gente, ó. Alguns já estão até perdendo aqui. Olha isso aqui, galera. Que maravilha. Quem aí assistiu ao short, lembra o nome dessa frutinha, galera? Deixa no comentário aí, viu? Olha que maravilha, ó. Então, galera, essa aqui é a Fisalis, também conhecida como Camapu. Olha que maravilha isso, gente, ó. Produziu muito, mas muito mesmo, ó. Olha mais aqui. O chão está perdendo, gente, ó. A planta é uma espécie de trepadeira, gente, ó. Bem parecida aí com o pé de tomate. As ramas estão bem fraquinhas, ó. Necessitam um tutoramento aqui, ó. Por exemplo, igual esse aqui, eu coloquei um pau aqui e amarrei. Essas frutas, galera, elas são utilizadas para estar enfeitando bolos. Enfeitos no geral, enfeitos de doces. Olha para vocês verem, ó. Em volta com essa casquinha aqui, ó. Lembra bem a balinha? Olha para vocês verem. Olha que maravilha isso. A frutinha amarelinha é redondinha, com sabor muito bom, sabor incrível, gente. Ela também possui diversas propriedades medicinais. Eu tenho vídeo no canal aí falando sobre ela. Vocês vão ver aí que é uma planta bem versátil. Uma planta muito boa. E compensa estar cultivando, né? Cultivando e produzindo suas frutinhas de fisados aqui no pomar. Bem fácil o cultivo dela. Aqui eu estou cultivando a meia sombra. Aqui, ó. Tem um sombrito aqui que está fazendo a meia sombra. Nesse local aqui que eu uso como horta. Então, a forma de cultivar ela é bem idêntico ao tomate, viu, galera? Então é isso aí, ó. Olha que maravilha. Olha quantas camapuzas. Quantas pisadas eu tenho aqui, gente. Olha. Show de bola, viu? Vou estar consumindo essa aqui, ó. Mordei para vocês verem. Hum, maravilhosa, viu, gente? Sementinha bem pequenininha, ó. Nasce fácil, viu, gente? Essa sementinha aqui. Uma única frutinha dessa aqui. Tem centenas de sementinhas, ó. Maravilha, viu? Bem docinha. Maravilhosa. Então é isso aí, gente. Esse é o camapu ofisales. Se você conhece com um nome diferente, deixe nos comentários aí. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.